Jesus existiu de verdade ou não? Existem provas? Porque é claro que a gente acredita, eu sou cristão, eu acredito em Jesus, acredito na Bíblia. Mas e o que os historiadores, a ciência fala sobre isso? O que temos de provas? Eu estou aqui apenas como mediador, vocês podem fazer perguntas para vocês mesmos, conversar entre si, mas eu queria começar com uma pergunta que eu espero não que ofenda vocês, só para levantar a questão. Então, Jesus existiu de verdade ou não? Existem provas? Porque é claro que a gente acredita, eu sou cristão, eu acredito em Jesus, acredito na Bíblia. Mas e o que os historiadores, a ciência fala sobre isso? O que temos de provas? Essa é a parte mais fácil. Ah, é? É, porque o fato de Jesus existir, quando a gente fala em historiografia, prova é uma palavra um pouco complicada. Mas o que acontece? Quando você olha para os documentos que a gente tem, os documentos que a gente tem dão conta de existência de comunidades que criam em Jesus, que são contemporâneas dele. O que eu estou querendo dizer com isso? Você pega, por exemplo, os primeiros documentos que estão na Bíblia, os primeiros documentos em ordem de redação, que estão no Novo Testamento, melhor dizendo. São as cartas de Paulo. As cartas de Paulo, se você for pegar a primeira de todas, tem uma discussão se é a primeira Tessalonicense, se é Gálatas. Mas assim, o pessoal mais crítico, historiador mesmo, geralmente vai com a primeira Tessalonicense. E aí, primeira Tessalonicense, esse pessoal geralmente data do início da década de 40 da nossa era, da era cristã, da era comum. Início da década de 40 significa que lá no ano 40, Paulo já tinha passado por ali, já tinha plantado uma comunidade, a comunidade acreditava em Cristo, e era uma comunidade que tinha judeu perseguindo Paulo, indo atrás dele. Pô, por que esse cara está falando desse Messias que foi crucificado pelo Império Romano? Então, você está falando do intervalo aí, entre a morte de Jesus e a existência de uma comunidade com um número razoável de pessoas que acreditavam nessa história, e que poderia ter sido persuadida a não acreditar nessa história, com a seguinte frase. Esse doido desse Paulo, está falando de um cara que nunca existiu. Ah, é? Poderiam, né? Vamos lá. Tem uma galera perseguindo Paulo porque ele está falando que Jesus é o Messias. Exato. Ele vai lá, planta uma comunidade em Tessalônica. 40 anos depois. Pouco antes, porque ele escreve a carta 10 anos depois. Entendi. Então, ano 33, Jesus morre. Tá. Ano 42, possivelmente, data de redação de primeira Tessalonicenses. Então, 9 anos depois. Então, você pega Paulo escrevendo sobre Jesus para uma comunidade que já existe, que ele mesmo fundou ali em Tessalônica. Quando ele funda essa comunidade em Tessalônica? Ele está sendo perseguido por judeus que estão dizendo assim, esse Jesus que você está falando não é o Messias. E o que esses caras poderiam dizer para essa comunidade? Paulo é um mentiroso. Paulo é um mentiroso. Jesus nunca existiu. Poderiam. Não é o que acontece. Não é o que acontece. Eles questionam se Jesus ressuscitou ou não. Eles usam uma seguinte artimanha. Olha, o que Paulo está dizendo é que esse tal desse Jesus, ele é o verdadeiro senhor e não César do Império Romano. Então, persegue esse cara porque ele está com uma ideologia anti-imperial. Mas em momento nenhum, Paulo ou os primeiros cristãos têm que se defender da acusação de que Jesus, esse cara nunca existiu. E é muito próxima a data. Seria muito fácil você chegar e dizer o seguinte, olha, eu tenho fulano, cicrano, beltrano e fulano aqui que moram na Judéia e nunca teve esse tal de Jesus. Vai até Nazaré, viaja até Nazaré, pergunta lá se em Nazaré teve esse Jesus aí. Seria muito fácil por quê? Porque são eventos praticamente contemporâneos. Ou contemporâneos, dá pra se dizer. Então, quando a gente fala em historiografia, a gente não fala em provas, mas os indícios da existência de um Jesus de Nazaré são indícios muito fortes. Além disso, você tem algumas evidências que são extra-bíblicas. Você tem duas menções, por exemplo, em Flávio e José. Uma delas é contestável, uma delas aparentemente é posteriormente editada, mas você tem pelo menos uma em Flávio e José, que é um historiador. Aquela que ele começa falando assim, Ouvia-se falar de um Jesus, um homem chamado Jesus, e vamos dizer que ele não era um homem, é como um historiador como o Flávio e José, declarando que Jesus era um Deus. Então, isso mostra que aquela escrita deve ter sido editada do Flávio e José. Possivelmente foi. Existe um debate, mas o conceito acadêmico é de que isso foi editado posteriormente. Mas tem uma fala dele que não é contestada. Então, assim, você tem um pouco de evidência extra-bíblica também. Além da evidência bíblica que leva a gente a tentar imaginar o cenário e falar assim, putz, os caras têm tudo para dizer que Paulo está mentindo. E eles não usam esse argumento, usam outros. O argumento da testemunha ocular é muito forte naquele período. Então, assim, eu tenho uma testemunha ocular que esse cara aí nunca existiu, nunca teve nenhuma crucificação, assim, e em nenhum momento isso acontece. O que acontece é o seguinte, olha, Paulo tem uma ideologia contra César. Então, persegue esse cara. E ele sai fugido de Tessalônica por causa disso. Entendi. Então, assim, quando a gente fala da existência de Jesus, por causa disso, por causa desses elementos, quando a gente fala de existência de Jesus, isso é consenso acadêmico. Historiador, ateu, independentemente de religião, se você vai na SBR, Sociedade de Literatura Bíblica, que é a maior organização de acadêmicos dessa área, tem historiador, tem arqueólogo, tem teólogo também, se você vai lá e fala a respeito da existência de Jesus, todo mundo concorda, isso não é um problema. Existem outros problemas, mas que ele existiu é consenso. É, há um consenso, há os controversos, né? Há umas teorias que dentro da academia são chamadas de teorias terraplanistas, né? De que Jesus não teria existido. Mas se apoiam em alguma evidência? Se apoiam, mas são argumentos, até uma brincadeira, um bullying com esses caras, né? Que são argumentos falaciosos, né? Então, assim, é quase que um fato que Jesus existiu. Agora, o que poderia ter de fato da existência de Jesus? Que existiu esse homem chamado Jesus, que viveu na região de Nazaré, que esteve diante de Ponce Pilatos em algum momento da vida dele, e que ele foi crucificado fora dos muros de Jerusalém. O que passar disso, dessas informações, aí já é um campo teológico e campo de fé. Então, há um consenso, mas as informações são muito reduzidas, muito reduzidas. Olha, eu vou dizer o seguinte, esse lance da existência de Jesus, e até com um certo detalhamento, é muito maior do que o pessoal imagina. Ah, é? Porque o que acontece é o seguinte, você tem uma cristandade que se desenvolve no ambiente europeu. Aí chega no contexto europeu, surge todo aquele lance mais iluminista, especialmente a partir de um cara chamado Raimarus, É que o pessoal começou a dizer, não, esse lance de Jesus é uma criação religiosa. Os caras falavam, não, existe um possível Jesus histórico e um negócio que é o Cristo da fé, que o pessoal resolveu acreditar com o coração. Mas o que acontece? Essa galera levantou essas ideias com dois sentimentos no coração. Uma era profundamente anti-judaica, para dizer mais direto, anti-semita. Em segundo lugar, não tinha arqueologia. Arqueologia, a arqueologia surgiu ontem, mas só começa no século XIX. Então, os caras, falando literalmente, estavam viajando na maionese, ou talvez no ketchup com mostarda, né? E aí... Viajando com uma coisa da época. Exatamente, não tem. Então, o que aconteceu? Quando a coisa caminhou, o pessoal não só tem essa citação do Flávio José, que quando você pensa em precisão detalhista, tudo bem, você pode dizer, essa coisa talvez sofreu algum... Mas, assim, está constatando que existia um indivíduo chamado Jesus. Você tem um cara que era totalmente anti-cristão, chamado Luciano de Samota. Ele menciona Jesus. Ah, é? Você tem citação que só pode fazer sentido com a pessoa de Jesus na Mishnah, hebraica, sim, judaica, entre os judeus. Você tem a citação da carta de Plínio Atrajano, no início do segundo século. Então, você tem referências. E aí, a questão fundamental, por que a galera chegou e falou, não, isso é papo furado? Porque eles falaram assim, olha lá, esse Novo Testamento, esse material que está aí, os caras só escreveram isso no terceiro e quarto século. Isso era legal o cara viajar, porque não tinha aquele elemento concreto. Aí veio a arqueologia, aí chutou o pau da barrata completa. Edito de Cláudio, em 47. Edito de Cláudio. É, o Imperador Cláudio em Roma. Assim, tem um problema ali em Roma com os judeus. Eles não sabem exatamente que problema é esse. Só sabem que estão acontecendo uma briga entre os judeus. Os romanos estão olhando aquilo e falando, os judeus estão causando uma confusão aqui. Por causa de um? Por causa de um determinado Cristo. Crestos. Crestos, é. Que a leitura é muito parecida. Crestos, o que é Crestos? É Cristo. É uma maneira... Houve uma briga entre os judeus. Deus por causa de um tal de Crestos. Quem será? Quem será? E aí, o Cláudio, que era o Imperador na época, ele proíbe os judeus de entrar em Roma até a morte dele. Depois que ele morre, os judeus voltam a entrar em Roma. E aí, gostou desse corte? Então, deixa o like e se inscreva no iCortes, o melhor canal de cortes do YouTube.